E a Agência Nacional do Petróleo intensifica ao longo dessa semana do consumidor a fiscalização nos postos de combustíveis pelo país. O lacre colocado na bomba de combustíveis pela equipe de fiscalização já mostra. Este posto na Zona Oeste de São Paulo estava com irregularidades. No caso, a cada 20 litros de gasolina abastecidos, havia uma diferença de cerca de 100 mililitros para menos. A legislação permite até 60 mililitros e os fiscais estão atentos a mais detalhes. Estamos verificando o teor de etanol anídolo na gasolina, que deve estar, de acordo com a especificação, em 27%, com uma tolerância de mais ou menos 1%. Além disso, fazemos a verificação documental, se o preço identificado na bomba é o preço que está sendo anunciado para o consumidor. Os fiscais da Agência Nacional do Petróleo, ANP, foram às ruas da capital paulista, junto com agentes do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, do PROCON e Polícia Civil de São Paulo. O foco era fiscalizar postos de combustíveis denunciados por consumidores. Só em 2021, a ANP recebeu cerca de 20 mil denúncias de consumidores de todo o país. Ao perceber alguma irregularidade, achar que foi lesado, ele pode denunciar esse posto para a ANP e outros órgãos, como o IPEM e o PROCON. O CNP de alta do posto deve estar fixado em todas as bombas e no quadro de avisos do posto. E para fazer a denúncia para a ANP, pode ser usado o fale conosco do site ou o 0800, que é uma ligação gratuita. E para fazer a denúncia para a ANP.